Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de episódio 7 da minissérie UCL UEFA Champions League no Barça com o trio MSN. Episódio 7, né? A grande semifinal da Champions contra a equipe do Liverpool. Barcelona e Liverpool aí, valendo vaga na grande final da Champions semifinal. Primeiro jogo aqui no Camp Nou e o último jogo lá na casa dos caras. Então é isso aí, gurizada, simbora pra escalação. Nós vamos com o 4x3, normal, padrão de sempre. Teres Seguin no gol, Piquet, Araújo, Sérgio Roberto e Jordi Alba. No meio de campo, Busquets, De Jong, Pedri. No ataque, Lionel Messi, Soares e Neymar. Um dos melhores trios do ataque da história do futebol, você não é o melhor. Tá, então simbora pra esse jogo que promete. Já adianto pra vocês aqui que vai ser dois jogaços de futebol valendo vaga aí na grande final da UEFA Champions League. Começa o jogo. Barcelona vs Liverpool. O primeiro jogo, jogo de ida da semifinal da UEFA Champions League. A primeira chegada da equipe do Barcelona com De Jong. Já tocou ali no camisa 10, Lionel Messi, fez o corte, puxou pra esquerda, tenta a batida em cima do Van Dijk. Sobrou de novo no Messi, tenta a batida, Alisson. Mais uma grande defesa. A primeira chegada do Liverpool, o Fabinho com ela, Darwin Nunes. Já tocou no Thiago, tenta a batida, Teres Seguin. Faz a defesa com tranquilidade. Mais uma vez o Barcelona com Lionel Messi. fez o giro, belo giro pra cima da marcação, tentou a batida, Alisson com tranquilidade. Faz a defesa e já dá o balão. Sérgio Roberto interceptou, Lionel Messi, Pedri no Neymar. Ainda Neymar com ela. Fez o passe no Messi de Cavadinha. Que golaço! Gol! É do Barcelona! É dele, do gênio, sim, Lionel Messi! Que golaço do E.D. Neymar faz uma bela jogada, toca no Messi, que dá uma cavadinha de canhota com nojo. Que golaço! Que tapinha perfeito de Lionel Messi pra encobrir o Alisson lá no cantinho e abrir o placar nessa semifinal. Tá lá que belo gol. Lionel Messi, marcando o seu nono gol em 11 jogos aqui nessa Champions. Tá jogando demais o camisa 10 de capitão do Barcelona. 1 para o Barcelona, 0 para o Liverpool neste primeiro tempo do jogo de idade da semifinal. Lá vem o Barcelona. O Barcelona quer mais com o Pedri. Já tocou no Luiz Ito Soares. Vai sair cara, cara, batida, bateu mal. Ah, Alisson faz a defesa com tranquilidade. Alisson já faz a reposição, já roubou lá o Piquet. Tocou no Soares. Divisão deu um dia cresce. Vai acabar aqui bola no Messi. Tentou um voleio. Pegou mal a bola, vai pra fora. Quando apita o órbito, final de primeiro tempo. Por enquanto, 1 a 0 para a equipe do Barcelona. Bora então pro segundo tempo que promete continuar sendo um jogaço. Começa o segundo tempo de jogo. Saída de bola agora com a equipe do Liverpool. 1 a 0 para a equipe do Barcelona neste grande jogo. E lá vem o Liverpool com o Thiago. Já tocou ali no meio. Vai sobrando. Bola alta aí do meu goleiro. Vai lá com tranquilidade. Terry Seguin faz a defesa. Já saiu jogando no Pedri. Que achou o Lionel Messi. Baita lançamento ali na direção do Jorge Alba. No Neymar. Que já achou ali. Luizito Soares faz a batida. Pedri na sobra. Gol. É do Barcelona. É dele. Do camisa 8. Pedri. Pra ampliar a vantagem aqui na semifinal. Jorge Alba. No Neymar. Soares bate e defende Alisson. Mas Pedri. Num posicionamento de camisa 9. Chega lá só pra empurrar pro fundo do gol. Pedri. Amplia a vantagem. 2 para o Barcelona. 0 para a equipe do Liverpool na semifinal. O Barcelona cria uma vantagem pra dar tranquilidade. Araújo saiu mal de lá. Thomas Miner. Já tocou no Nunes. Thiago tenta a batida. Terry Seguin faz uma grande defesa. Vem chegando com perigo aqui pro Liverpool. Já vai. Dias na bola. Já cobrou curto no Salah. Fez o corte. Faz o cruzamento na direção do Jota. Bate o Rui. Bate lá na área. O Juizão vai dando o pênalti. Penalidade máxima. Ali o Juizão disse que pegou na mão do Piquet. Bola bateu em todo mundo ali. Vamos ver. Pegar na mão do Piquet ali. E a penalidade máxima. A chance de voltar pro jogo. Autorizado. Salah na bola. Cavadinha. Gol. É do Liverpool. É dele. Mohamed Salah. Ousado demais. Dá uma cavadinha ali mais ou menos no meio do gol. Matando o Terry Seguin. Dois para o Barcelona. Um para o Liverpool. O Liverpool está de volta no jogo. Vamos lá. Semana Jordi Alba. Já achou ali o Neymar. Já passou ali pelo Gomes. Com tranquilidade. Semana Neymar. Vai ficar no X1. Deu uma lambreta. Tentou o voleio. A bola vai pra fora. Bela jogada do Neymar. E lá vem o Liverpool. Henderson. Já tocou no Thiago. Mohamed Salah. Que bola no Henderson. Vai ficar cara a cara. Gol. De empate do Liverpool. É dele. Do capitão Henderson. Numa jogadaça do Salah. Que passe perfeito milimétrico. O Henderson que saiu cara a cara. Bateu lá no cantinho. Sem chances para o Ted Seguin. Klopp vai à loucura. O time dele empata o jogo. Dois para o Barcelona. Dois para o Liverpool. Que vacilo do time do Barcelona. Que simplesmente dormiu nesse segundo tempo. E lá vem mais Liverpool. Henderson. No Thiago. Darwin Nunes. Salah tenta a batida de Lould. Defendeu o Ted Seguin. Mais uma boa defesa do goleiro no jogo. Piquet vacilou. Darwin Nunes com ela. Vai sair cara a cara. Tocou pra trás. Tira de lá. Defesa do Barcelona. Lionel Messi. Acabou perdendo ali pro Fabinho. Diogo Jota com ela. Carrinho do Araújo. O juizão vai dando pênalti amarelo para Araújo. Ronald Araújo no finalzinho do jogo. Dá um carrinho meio sem noção ali. Vamos ver se realmente foi dentro da área. Dá o carrinho. Levanta o Diogo Jota. E é penalidade máxima. A chance de virar o jogo nos pés de Fabinho do Liverpool. Liverpool pode virar o jogo no Camp Nou. Está autorizado. Fabinho cavadinha de novo. Gol. É do Liverpool. Para virar o jogo no finalzinho. Em pleno Camp Nou. Fabinho vira para o Liverpool. De cavadinha de novo. Frio e calculiça. Fabinho vira o jogo. Três para o Liverpool. Dois para o Barcelona. Quando apita o árbitro final de jogo. O Liverpool leva a melhor em pleno Camp Nou. Três a dois. Depois de um primeiro tempo bom da equipe do Barcelona. Dormiu no segundo tempo. E o Liverpool dominou e virou o jogo. E vai levar vantagem para o Anfield. Bora então cruzar dessa nossa relação aí. Para o jogo da volta aí né. Lá no Anfield vamos ter que ganhar com mais de dois em vantagem. Para você classificar direto. Ou ganhar com um gol de vantagem. Para ir para os pênaltis né. E para a rogação na real. Bora lá então para esse jogaço. Começa o jogo. Barcelona versus Liverpool. O jogo onde o Barcelona tem que vencer ou vencer. Não existe outra opção. Lá vai De Jong com ela. Já fez o lançamento. Para Sergi Roberto. Sergi Roberto com ela. Já no Lionel Messi. Messi no De Jong. De Jong com ela. Que bola. Soares vai sair cara a cara. Ele bateu. Defendeu na sobra. Pedri. De novo o Dele. Gol. É do Barcelona. Pedri. Num início perfeito de jogo aqui no Anfield. Uma baita bola enfiada. A ele. Do De Jong. Para o Soares. Alisson defende. Pedri de novo. Num posicionamento perfeito de camisa nova. E chega só para empurrar. Para as redes. Igual no primeiro jogo. Pedri. Faz um gol idêntico ao do primeiro jogo. E está lá. Pedri. O segundo gol dele na Champions. O segundo gol dele contra o Liverpool. Um para o Barcelona. Zero para o Liverpool. No agregado. Tudo igual. 3x3. Tem tudo para ser um grande jogo aí pela frente. Lá vai De Jong com ela. Olha o contra-ataque da equipe do Barcelona. De Jong. Já tocou nele. Lionel Messi. Olha a chance pintando. Faz o cruzamento. O Soares de voleio para fora. Quase. Quase apintando um golaço. De Luizinho do Soares. Meteu um sem pulo. Um voleio lindo. A bola passa perto demais. O gol. Lá vem o Liverpool. Que boa do Thiago. No Darwin Nunes. Fez o passe. No Dias. Não. Thomas Biller. Gol. É do Liverpool. É dele. Thomas Biller. O Barcelona irá pagar por isso. Está pagando. Thomas Biller. Que é o vilão aí do Barcelona. Naqueles memes e tudo mais. Vai castigando mais uma vez. A equipe do Barcelona empatando o jogo aqui no Anfield. Porém no agregado botando o Liverpool na frente. Um para o Liverpool. Um para o Barcelona. No agregado. Quatro a três para o Liverpool. E lá vem Jordi Alba. O Barcelona que não quer saber de empate. Precisa vencer o jogo. Jordi Alba cruzamento. No Soares. Que defesaça do Alisson. Grande defesa do goleiro do Liverpool. Lá vem de novo a equipe do Barcelona. De Jong. Já tocou no Sérgio Roberto. Sérgio Roberto. Lionel Messi. Que passe no Luiz Eto'o Soares. Gol. É do Barcelona. É do artilheiro Luiz Eto'o Soares. É o pistoleiro. De uma tela jogada. Sérgio Roberto. Messi de primeira. Num passe de gênio. Para Luiz Soares. Que dali não perdoar nunca dentro da área. Onde é que ele domina. Pegar de primeira. Bem demais de canhota. Lá no cantinho. Luiz Eto'o Soares. Bota o Barcelona na frente do jogo. E empata tudo no agregado. Dois para o Barcelona. Um para o Liverpool no agregado. Quatro a quatro. Que jogaço. E lá vem o Liverpool. Thomas Miller. Já tocou no Darwin Nunes. Fabinho. Thiago. Que triangulação. Thiago já tocou no Darwin Nunes. Dois. De empate do Liverpool. Darwin Nunes. Para empatar o jogo aqui no Enquid. E botar no agregado o Liverpool na frente. Numa bela jogada. Thiago pifa. Darwin Nunes. Que não perdoa. Bate lá no cantinho. E está lá. Tudo igual. Dois para o Liverpool. Dois também para o Barcelona. Na cinco a quatro. No agregado. Que jogaço. Vamos sendo um grande jogo. Um jogaço de futebol. A vem o Sérgio Roberto. Como ela fez o passe. No Suárez. Tirou de lá. Vai. Bate o rebate. Sobra ali no Milner. Já tocou no Miller. Quando apita o árbitro. Final de primeiro tempo. Por enquanto. O Liverpool vai indo para a final. Num jogaço. Num agregado de cinco a quatro até aqui. Mas sem mais quarenta e cinco minutos. Para definir tudo. Ou mais. Dependendo do resultado. Começa o segundo tempo. Dois a dois. Cinco a quatro. Para o Liverpool. Está agregado. Bora para esse jogaço. Lá vem. Mohamed Salah. Darwin Nunes. Fez o passe no Diaz. Tira de lá. Defesa vai sobrando. Thiago com ela. Tocou no Fabinho. Tenta a bomba. Tira e segue. Faz a defesa. Jordi Alba. Já abriu. No Neymar. Tem o corredor ali para ele. Se manda Neymar não. Tocou no Leva. Se manda Lewandowski com ela. Faz o cruzamento no Luizito Soares. Gol. É do Barcelona. De novo nele. Luizito Soares. É o pistoleiro. De novo para botar o Barcelona na frente do jogo. Empatado no agregado. Agora com a duplinha funcionando. Lewandowski. Cruza para o Soares que bate de primeira de canhota lá no cantinho. Está lá. É do Barcelona. Três para o Barcelona. Dois para o Liverpool. No agregado. Cinco a cinco. Que jogão. Vai sendo um jogaço de bola. Lá vem o Barcelona de novo. Quer vencer no tempo normal. Precisa de um gol ainda. Neymar com ela. Semana Neymar já tocou no Lewandowski. Puxou para o lado. Tenta a batida. Que golaço. Gol. É do Barcelona. É dele. Robert Lewandowski. Um belo gol. Neymar tocou para o Leva. Deram espaço para ele. Não perdoar nunca. Ele bate lá no cantinho. Não foi tão golaço assim. Mas como é gol importante. É golaço. Está lá. O Barcelona passa à frente. No agregado. Quatro para o Barcelona. Dois para o Liverpool. Seis a cinco. Para o Barcelona. No agregado. Depois. Um jogaço. O Barcelona vai se classificando. Lançamento para Lionel Messi. Você manda Messi com ela. Já tocou no Lewandowski. Pifou. Luizito Soares. A cara do gol. O impedimento. Subiu a bandeira. Juizão vai dando o impedimento de Luizito Soares. Seria o hat-trick dele no jogo. Lá vai finalzinho do jogo. Vai acabar. Lewandowski com ela. Já tocou ali no Neymar. Neymar com a bola. Se manda ele ainda tocou. Luizito Soares no cantinho. Gol. É do Barcelona. Luizito Soares para matar o jogo. E botar o Barcelona na final da Champions. Com o hat-trick de Luizito Soares. Em pleno Anfield. Não teve jeito. O Barcelona está de volta à final da Champions League. Neymar tocou. Luizito Soares botou lá na gaveta. Sem chances para o Alisson. Está lá. O Barcelona está na final da UEFA Champions League de novo. 3 gols de Soares. 5 para o Barcelona. 2 para o Liverpool. 7 a 5 no agregado. Quando apita o árbitro. Final de jogo. O Barcelona está na final da Champions League de volta. Se cumprimenta os treinadores. Foram dois jogaços de futebol. Que jogo, senhoras e senhores. E sim. Finalmente. Se classificamos. Depois de dois jogaços. Jogos históricos. Aí Luizito Soares meteu o hat-trick. Tem que levar a bola para casa. Não vai ter cutscene aí. Mas tudo bem. Estamos na final. Gurizada. Já já vou mostrar para vocês aí quem vai ser então. O nosso rival na final. Já falo que vai ser um rival na final. Da spoiler para vocês. Vai aparecer agora aqui. Sevilha e Real Madrid. No agregado 2 a 0 para o Real Madrid. 7 a 5 no agregado para o Barcelona. Teremos uma final entre Real Madrid e Barcelona. Vídeo aqui no canal toda. Segunda, quarta e sexta. Segunda e sexta sempre vídeo de modo carreira. Aqui agora com o Barcelona. Você ali no Barcelona com o outro MSN. E nas quarta-feiras sempre vídeo de modo carreira de jogador. Trazendo dicas e tudo mais. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Até o próximo. Vamos tentar ganhar do Zome a Champions. Esse foi o vídeo. Falou.